Saímos de lá no dia 20 de agosto, quando fazia aniversário de 53 anos no nosso CTG Rincón da Cruz. E de lá viemos percorrendo nosso Rio Grande e Santa Catarina, até chegarmos ao nosso destino final, Francisco Beltrão, para retribuir aquela visita que nós foi feita lá em 2008, quando eles também homenagearam o nosso Itaqui, que completava 150 anos. Quantos dias de viagem? 23 dias de viagem. Como é que foi a receptividade nessas cidades que vocês passaram? Olha, eu só posso dizer que eu não poderia esperar outra coisa, porque esta região do Sul, toda ela é formada por pessoas e por gente que tem uma sensibilidade muito grande e, acima de tudo, uma cultura muito grande e preserva muito as nossas tradições. Então, não foi diferente em qualquer lugar do que nós esperávamos. Cavalgou todos esses dias também, Andressa? Eu falhei alguns dias, né, por causa da chuva, porque estava muito tempo ruim, por causa dos cavalos, falguei uns 4 dias, acho que foi. Já faz uns 3 anos que eu venho cavalgando frequentemente em chama da cidade na nossa cidade. Antes eu já andava um pouco, quando era menor, mas agora que eu venho pegando mais e mais gosto. Obrigado. 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 Obrigado.